Rebote do Zaratio que passa pra Demir, pelo lado direito cruzou, sobrou o Zaratio, a ponta direita dentro da área bateu, golaço! Parvante neles, Galo! Zaratio do Galo doido em Curitiba! O golaço do argentino pra abrir o placar na arela do furacão que está em silêncio! Quatro minutos do segundo tempo, o Nátio tentou o cruzamento, na verdade o Ademir, e aí no rebote, ela sobrou pro gringo, pro argentino Matias, Zaratio, Matias, Zaratio, canta a massa em nome da fera, ele deu um tapa com o pé direito, encobriu o goleiro Bento, a bola acordou, a coruja foi morrer no ângulo direito do goleiro do furacão! Toma Bento, toma furacão, é o Galo quem sai na frente, eu repito, quatro minutos deste segundo tempo, Matias, Zaratio, Matias, Zaratio, craque de bola esse argentino, mete a bola com o pé direito lá no ângulo do goleiro, Inaugura o marcador, a massa se levanta, Zaratio, 15 e as costas, 1 a 0 pro Galo no plano!